Gente, é o que eu disse no outro vídeo meu, né? Sobre nossos vereadores, nossas quadras, né? Eu tô aqui no Jardim Olinda e sabe-se que a UBS aqui tá pra ser retirada, né? Tem uma documentação tramitando na subprefeitura, né? Que o dono do imóvel pediu o imóvel. Então eu tô ansioso aqui pra ver se algum vereador veio aqui comprar briga, né? Pra começar colocando faixa dele. Será? Será que eles fizeram como fazem com as quadras, né? Quando sabem que tem que colocar um telhado, colocar uma grama. Será que eles vieram aqui ansiosamente comprar nossa briga? Vamos ver? É. É o de se esperar, né? Como vocês estão vendo aí, nenhum nobre vereador veio aqui e colocou uma placa. Né? Pra falar, não, ó, estamos lutando aí pelo posto de saúde, né? Vamos fazer força aí pelo bairro pra não tirar. Vamos ver o que podemos fazer pela região, né? Pra não perder esse posto. Porque como nós vereadores aqui, né? Que vemos aqui no bairro a cada quatro anos, sabemos que a UBS Palmas não tá aguentando mais o tranco, né? Tem muita gente. Mas é que vocês verem isso aí, tá vendo aí, ó? Né? Deixa eu filmar mais uma vez. Vai que tem uma plaquinha. Deixa eu ver se tá na árvore a placa, né? Não, não tá, não. Então, é, de fato, nenhum nobre vereador, né, veio aqui comprar a briga da gente, né? Que se exploda a gente. Estão preocupados com o quadra. Tá bom, gente? Então é isso aí. A nossa realidade é essa. Tchau. Obrigado.